Se for pra cantar eu canto, se for pra chorar eu também choro, mas eu não abro mão de adorar a único Deus que é justo, verdadeiro e fiel, amém? Obló! Se for pra cantar eu canto, se for pra chorar eu choro, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Pastor, Deus levanta, pregador, Deus levanta, cantor, Deus levanta. Adorador, Deus procura os olhos de Deus, procuram os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores, Ele procura quem adora com sinceridade, Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar eu canto, se for pra chorar eu choro, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Se for pra cantar eu canto, se for pra chorar eu choro, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Ministérios, Deus levanta, pregador, Deus levanta, obreiros, Deus levanta. Adorador, Deus procura os olhos de Deus, procuram os adoradores, não somente os sábios, os adoradores de Deus que são doutores, não só acolientes. Deus procura quem adora com sinceridade, Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar eu canto, se for pra chorar eu choro, Mas eu não abro mão Desse Deus que eu adoro Se for pra cantar, eu canto Se for pra chorar, eu choro Mas eu não abro mão Desse Deus que eu... Canta comigo aí! Se for pra cantar, eu canto Se for pra chorar, eu choro Mas eu não abro mão Desse Deus que eu adoro Se for pra cantar, eu canto Se for pra joelhar no canto e chorar, eu choro Mas eu não abro mão Desse Deus que eu... Adora o Senhor! Se for pra cantar, eu canto Se for pra chorar, eu choro Mas eu não abro mão Desse Deus que eu... Adoro Aleluia! Deus abençoe a vida de cada um de vocês Um grande abraço pra nossa irmã Beatriz Nosso pastor Sebastião Nossa irmã Ellen Rogério Gonçalves, meu amigo de Marisias Edilane Pinheiro Um grande abraço Deus abençoe a vida de cada um de vocês Irmã Débora Deus abençoe você também Amém? Fica na paz Fica na paz Deus abençoe a vida de cada um de vocês